Vídeo urgente, o que que eu tenho pra falar? Vocês vão me bater, então eu vou dar uma parada no canal Que eu tô muito atrasada com matéria pra me organizar Eu tenho que organizar, senão eu não consigo oferecer os conteúdos que eu quero pra vocês E nisso eu vou parar e volto em agosto Agosto o canal vai tá completando, acho que, dois anos Então eu vou voltar Em agosto, dia 1º de agosto eu estou de volta Então é só esse aviso e me perdoem, por favor Não desistam de mim que eu volto em agosto E prometo dar o melhor possível que eu puder É uma promessa Deus tá de prova Então Se inscreve Se inscreve, compartilha E fala, eu volto em agosto, tá bom?